A partida entre as equipes do Fabril e Contagem Sport Club é válida pelo Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. O início do primeiro tempo foi marcado por passos errados e poucas finalizações de jogadas. Aos 8 minutos do primeiro tempo, o time de Contagem quase abre o placar da partida, mas a bola bate na trave da equipe Alvinegra. Mas o Fabril vai para cima do Contagem e nesta jogada a bola passa raspando na trave do adversário. Aos 28 minutos, nesta cobrança de escanteio, Paulo César cabeceia firme e abre o placar da partida, 1x0 para o Contagem. O time do Fabril não se intimidou e pressiona a equipe do Contagem com bons passes. Nesta jogada, o árbitro marca pênalti para o Fabril, Thiago bate e empata o jogo. A torcida alvinegra que marcou presença faz a festa. Os jogadores das duas equipes voltaram para o segundo tempo com fome de bola. Nesta arrancada, o Fabril quase amplia o placar, mas o goleiro defende. Com apenas 5 minutos do segundo tempo, Nivaldo recebe livre e marca mais um gol, 2x1 para a equipe do Contagem Esporte Clube. A defesa do Fabril não funciona e o time adversário chega com vantagem. No final do segundo tempo, quase sai o terceiro gol da partida, mas o goleiro do Fabril defende. Final de jogo, Contagem Esporte Clube 2, Fabril Futebol Clube 1. Os jogadores das equipes fizeram uma avaliação da partida. O time até que fez uma boa partida, mas a gente perdeu o jogo dentro de casa, a gente não pode admitir isso diante da nossa torcida que está comparecendo e está apoiando a equipe. O que você achou que faltou? Não é questão nem é faltou, é que a gente está vindo com o grupo meio que quebrado devido a papéis de alguns jogadores titulares da equipe que não puderam atuar, mas creio que quarta-feira já vai estar tudo certo e a gente vai com força total para juízo de fora. É muito importante a estreia do campeonato sem fazer gol. Acho que nosso time, depois que fez o gol, deu mole um pouco. Acho que nosso time tem que pôr os pés no chão, que esse é o primeiro jogo do campeonato. Acho que nós entrarmos determinados dentro do campo, com certeza não vamos seguir os resultados. Para o técnico do Fabril, o time veio com vários desfalques, o que acabou não dando bom resultado. Essa derrota dentro de casa a gente não contava com ela, né? Apesar da gente ter umas contratações que infelizmente não puderam atuar, falta de documento, mas o time foi guerreiro, perdemos e é um time experiente. Agora com os reforços chegando quarta-feira, a gente vai buscar a vitória em juízo de fora para conseguir o caminho do acesso. E vai ter alguma alteração no time no próximo jogo? Sim, tem alterações, né? É o Vinícius, que estava na Polônia, que chegou, já está contratado, só que no documento não entrou no BID. Tem o Robson Júnior também, que foi expulso lá. Tem o Cuiabá, que deve entrar também, provavelmente entrar. E o Baianinho também, que a gente contratou essa semana. Já o técnico do Contagem fala da estreia do time no campeonato e do resultado positivo para a equipe. É jogo de estreia, né? Uma partida um pouco diferente. Tem as suas ansiedades, suas tensões. E o estado do gramado também não ajudou muito, né? A gente tem alguns jogadores qualificados, jogadores que têm uma capacidade, além do que foi mostrado hoje. Mas sabíamos dessas dificuldades que teríamos. O importante foi o resultado. Conseguimos reagir, né? Após sair vencendo, deixar o Fabrinho empatar. Mas com a experiência dos nossos jogadores, conseguimos virar no início do segundo tempo e manter o resultado até o final da partida.